De acordo com dados da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, em 2014, os inativos dos três poderes e do Ministério Público Federal representavam quase a metade do total de servidores. A tese que moveu senadores e deputados a derrubarem o veto da presidente Dilma foi a de que quanto mais tempo o servidor puder trabalhar, menos gastos o governo deve ter com aposentadorias. Ganham aqueles que optarem por se aposentar compulsoriamente aos 75, se quiserem aposentar aos 70 por ano de serviço podem fazê-lo, é voluntário, ganham as pessoas que recebem serviços públicos e ganham as finanças governamentais. A economia estimada de despesas é da ordem de 800 milhões a 1.200 por ano daqui a alguns anos. Na verdade o veto aconteceu porque a presidência da república afirmou que o projeto padece de vício de iniciativa. Só o presidente da república poderia tratar de aposentadoria de servidores da União. O Supremo Tribunal Federal disse que não há prerrogativa de iniciativa para leis complementares, apenas para leis ordinárias. Isso resolve a questão. Mas nem todos concordam com o que dizem os senadores a respeito da constitucionalidade da proposta. Para esse advogado, a aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade pode ser derrubada pelo Supremo Tribunal. Julgamento, especialmente julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é uma corte com temas predominantemente políticos, são sempre de difícil previsão. No entanto, o artigo 61 da constituição é expresso ao dizer que a competência exclusiva da presidência da república é a edição de leis sobre a aposentadoria de servidores públicos federais. Mesmo que o Supremo venha a derrubar a decisão desta casa provocada por questões constitucionais, nós já temos pronto o plano B. Sou relatora na Comissão de Constituição e Justiça de uma proposta de emenda constitucional do senador Aluísio Nunes Ferreira, que coloca exatamente nos devidos termos a mesma matéria, já de outra forma, para consagrar constitucionalmente essa alteração e dando o direito a todos os servidores dos 75 anos.